Boa noite, Floripa. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo. Eu sou Eustaque André Patunas e esse é o programa Vida Inteligente. Essa semana que passou, eu trago sempre as impressões aqui para compartilhar com vocês, eu dei duas entrevistas com o meu amigo, querido amigo e irmão Jaime Dalmal, no programa dele, em outra emissora, onde ele quis fazer uma abordagem sobre a forma que eu via as coisas no passado e a forma que eu vejo as coisas no presente. Eu estou contando isso aqui, vou contar isso para vocês, porque é muito pertinente ao tema de hoje, que nós já vamos falar qual é. E foi muito gratificante o retorno que eu tive, que nós tivemos, porque o programa, afinal, ele tem o objetivo de fazer a difusão das mesmas coisas que nós fazemos aqui, a mudança de consciência, transformação interior, e nos trouxe um retorno fabuloso. Até acima da expectativa que eu havia posto no programa. Claro, a gente vai dar entrevista e cria uma expectativa de se as pessoas vão gostar, como é que vão absorver aquilo que você fala. Eu tive, particularmente, as pessoas que me conhecem há mais tempo e aquelas que me são mais íntimas, mais próximas, sabem que eu tive uma mudança radical, 180 graus, assim, digamos, entre as minhas crenças do passado, vamos chamar assim, dentro do sempre, mas vamos usar essa linguagem para ficar compreensível. E o que eu penso hoje? Quase que 98% do que eu acreditava, não é que eu deixei de acreditar, eu tenho uma nova forma de visão hoje, eu enxergo de outra forma. Tanto é que eu já disse aqui, reitero hoje, tirei meus cinco livros de venda, porque eles não condizem mais com a minha verdade e tudo. E uma das coisas que as pessoas mais enalteceram do que foi falado nessa entrevista foi exatamente a questão relativa à canalização, que eu disse que nós temos que canalizar nós próprios, esse Deus que nós somos aqui, o nosso interior, que tem coisas que a gente desconhece e que a gente prefere aludir a terceiros, essas coisas lindas que nós somos capazes de escrever, de expressar, de verbalizar, de fazer estudo. E também esse Cristo que as pessoas buscam fora e que está dentro de nós. Então, foi gratificante, porque as pessoas gostaram daquilo, as pessoas ouviram os dois lados da minha crença e as pessoas que me conhecem sabem que isso aí foi gradativo e eu tive a coragem, não sei se é o termo certo, de assumir essas mudanças, de dizer que eu errei, de dizer que hoje eu penso diferente. E foi muito bacana, porque as pessoas, eu senti pelos depoimentos, pelos e-mails, pelos telefonemas, que as pessoas estão abertas para o novo. Isso é muito bacana. Isso são mosaicos do novo ciclo, que estão em todos os lugares, não só aqui no Vida Inteligente, estão no cotidiano de vocês, estão tudo aí à vista, basta saber perceber. Pois bem, o tema que nós vamos abordar hoje, que também apareceu, se apresentou através de dois queridos telespectadores, que perguntaram se a gente podia abordar esse tema, que é o tema O Perdão. Quando a gente fala em perdão, nós já, automaticamente, nossa mente consciente aqui, ela já vai na questão religiosa, eu só tenho que me perdoar do pecado que eu carrego, não sei de onde, de milênios, de não sei o quê, tanto é que na oração mais conhecida por todos, vamos dizer, existe uma grande mentira, me desculpem a sinceridade, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Nós perdoamos a quem nos tem ofendido? Isso é hipocrisia. A gente pede que alguém perdoe, alguém nos perdoe, alguém nos perdoe, não nós próprios, e como se nós também perdoássemos todo mundo, que é uma mentira. É verdade ou não é? Pois bem, nós não queremos abordar hoje esse tema pelo aspecto religioso, nós vamos abordar pelo aspecto que vocês já estão acostumados, que é o aspecto da verdade. E a verdade, ela é relativa, essa é a nossa verdade que nós vamos passar para vocês, vocês a recebam como acharam e melhor. Bom, está aqui o meu querido amigo e irmão, que eu sempre tenho o prazer de estar no meio da minha plateia aqui, tem gente aqui hoje nos agraciando também com a sua presença, toda quinta-feira, não é? Boa noite, Jorge, como é que você está? Estou ótimo. Você está ótimo? Estou ótimo. Assim que eu gosto de ver. Tudo tranquilo. Como é que foi a sua semana? Tudo bem? Foi tudo tranquilo. E o tema que a gente escolheu hoje, você acha que é, eu acho que é oportuno, não é? De ter aparecido. É, Sander, eu queria comentar uma coisa que você falou. Aí você falou assim, que eu mudei a minha visão em 180 graus, não é? É. Você vê que... 360 não dá, porque senão eu volto ao mesmo lugar. Não, não, assim, exatamente o que não aconteceu com a tua visão foi mudar em 180 graus. Quando você muda a visão em 180 graus, você está limitando essa tua alteração ao plano da mente concreta? Claro, mente concreta. Você colocou um referencial concreto, não é? Isso. É, talvez o correto para descrever o quanto você mudou seria assim, agora eu olho para outras coisas e outras coisas me olham. Ah, sim, está claro. Não é? Bem lembrado, bem lembrado. É, porque daí é o novo mundo, que é o mundo real, é olhando para você e você olhando de volta. Aí inicia um ciclo virtuoso. Que foi o caso do paraíso da semana retrasada, não é? Então, o ciclo virtuoso quer... Você ensina a humanidade para aquela matéria mais sutil e aquela matéria mais sutil ensina a divindade para você. Só que, no final das contas, vocês dão só uma coisa só, trabalhando por um objetivo. Perfeito. Aquisição de consciência plena, de fio para avião, da matéria mais densa até o plano átmico. Aí isso é permeabilização da existência, essa é a razão da existência. Isso é evolução. Quando você diz assim, muitas das coisas que eu acreditava, agora eu não acredito mais. E eu tirei de circulação cinco livros que eu escrevi. Então, você veja o quão relevante, o quão importante e o quão intensa foi essa mudança, porque quando você escreve um livro, você cria uma realidade. Sim. E essa realidade, ela está escrita. E todos aqueles que leram, como você disse, vitalizam. E como diz Henrique José de Souza, a ideia é o verbo que toma carne através da pele. Então, quando chega a ponto de descrever, de descrever uma realidade, isso está completamente arraigado vitalmente. Para se desvincular dessa realidade, e ainda mais se várias pessoas leram, se você daí criou uma expectativa com relação àquilo, à tua vida era aquilo naquele momento. Então, para você conseguir se separar, soltar as amarras dessa realidade, demanda um esforço considerável. E aí, há duas maneiras de se usar o esforço para tentar se liberar desse passado que muda, dessas coisas que eu não acredito mais. Uma é a matéria da mente concreta e o emocional. Então, você vai tentar entender aquilo, de se emocionar com aquilo e desmontar a emoção, e desmontar o conhecimento. Então, você renega o teu conhecimento. Isso é uma coisa. Outra coisa, quando você vem e diz que agora eu acredito em outras coisas. Você não renegou aquele conhecimento. Aquele conhecimento, ele é lícito porque ele é uma etapa da tua vida. E tem muita gente que daí lê o teu livro, acredita no teu livro e que está naquela posição do astral, parada, esperando para ser içada pelo que você está andando. É porque elas estão ligadas comigo. Você falou isso em outro programa, né? Todos, todos. Então, isso que é importante. Você fica lastreado, fica ancorado em uma realidade. Quando você anda, aquela realidade anda contigo. Então, ou você admite que você mudou e que você vê as coisas de maneira diferente sem você odiar o teu passado. Sim, isso é verdade. Importante também. Ou então, você vai tentar desmontar o teu passado para um conhecimento concreto, quer dizer, sim, mostrar que não, linha a linha, isso aqui está errado, aquilo está errado. Ou você vai passar a não gostar do que estava escrito ali e aí o teu novo mundo, ele não existe. Por quê? Porque toda a vitalidade está entranhada naquela realidade. Mas sabe que foi importante você dizer, porque isso aconteceu no primeiro momento. Isso é importante a gente observar. Até o próprio autor, depois, o autor da experiência, eu estou falando, observar. Porque o primeiro momento, depois que eu via que as pessoas falavam que eu acreditei um monte e hoje não acredito mais, eu me revoltava por elas estarem acreditando numa coisa que eu não acredito mais. mas não pode. Está bem dentro do tema de hoje, quer dizer. Não pode. A revolta e o ódio são artifícios do que impede o que a gente conceitou como perdão. Eu achava um absurdo, mas como é que eu achava um absurdo se eu trilhei por esse caminho? Eu mesmo fui meu próprio juiz, como eu já disse aqui diversas vezes. não é juiz, é algoz. Exato, algoz, exatamente. E aí, toda vez que você vai ler uma frase daquela, uma página daquela, você se penaliza, se penitencia. Como que eu pude fazer o negócio assim? Sim, mas depois transmutei isso. Está transmutado. E o pensamento disse, não, é que nesse momento era o meu melhor. Era o degrau para onde eu estou agora e onde eu estou agora não é nem próximo de onde eu vou chegar. Isso. Entende? Essa que é a visão. Aí você convive pacificamente com o teu passado entende o teu presente e constrói abstratamente o teu futuro. É tudo o que se precisa. É, eu já me perdoei. Não tem a menor dúvida. E hoje, por falar em perdão aqui, eu gostaria de estar aí. Eu uso sempre da sinceridade. Eu gostaria de estar aí em um bom sentido, estar atento ao que nós vamos ouvir aqui hoje, porque eu vou ter a chance de rever esse programa umas 10, 20, 30, 50, 100 vezes. Porque o perdão é um exercício que eu gosto, eu gosto não. Eu quero praticar bastante, sabe? É. É, mas não precisa. Não precisa? Não, dessa forma, o perdão não é pontual. Você não pode... É porque tem tanta coisa no astral e nos compete perdoar, não o que o motorista brigou contigo no trânsito hoje, ou porque o teu vizinho fez barulho, ou porque o teu filho te incomodou. Não, não é esse perdão. Esse perdão é perdão no astral, é bagunça, é diversão. Isso é bom a gente esclarecer isso tudo hoje. Não, o perdão que nos compete é perdão às coisas do gênero humano. Que é muito mais sério, não é? Não, é o elemento libertador e transformador do próprio astral como um todo. É você acabar de vez com as dores da humanidade. O perdão é a arma, é o artifício, para isso. Gostou o termo arma. Mas desde... Bom, nós temos... No tempo, vamos voltar para o começo. Quando o ser humano, dentro da sua etapa evolutiva, quando é que ele sentiu pela primeira vez o termo? Quando é que ele teve que perdoar, vamos dizer, dentro dessa caminhada? Porque ele era... Nasceu simples e ignorante, como dizem, uma frase aí, vamos dizer, dentro da sua cadeia de evolução, tendo que passar pela experiência da matéria, que ela nos deixa um pouquinho densos, essa experiência. Então, quando é que o ser humano teve esse início, vamos dizer, esse conflito? A experiência com a matéria não nos deixa densos. A gente usa a matéria densa para dar a ela consciência. Com certeza, mas é uma dificuldade. A matéria, ela se densifica, tanto é que nós trabalhamos, a gente fala, usa genericamente, falar que nós precisamos espiritualizar o espírito e materializar... Não, como é que é? O contrário. O contrário, E materializar o espírito, exatamente. Então, é um grau de dificuldade, vamos dizer, toda a coisa que vem de fora, de fora não, do eterno, vamos falar do eterno, né? E que tem que passar por aqui, que vem daqui, tem que passar por esse... O eterno, o espírito... Por esse templo que nós estamos fazendo uso dele, ele é que é o... o fator que dificulta esse intercâmbio, vamos dizer, dos outros níveis. Na verdade, Gregor, o conceito de perdão, ele jamais foi compreendido, Ele nunca foi colocado em prática. Mas algum fato gerador deve ter acontecido para que houvesse isso. Você falou agora de início, onde tem uma oração que fala... Isso. Perdoar as nossas ofensas assim como perdoamos a quem nos tem ofendido, né? Isso é repetido. Nossa Senhora! É. E aí tem duas coisas, né? É que... Falei em perdoar a ofensa, na verdade, assim... Uns dizem dívidas, outros dizem ofensa, assim vai. Para a divindade, quando você fala assim, perdoai as minhas ofensas, assim como eu perdoo a quem me ofendeu, ela pressupõe que é uma verdade. Perfeito! E você continua alimentando... Até por causa que é falado muitas vezes. Então, em pressupondo que é uma verdade, aí você dispara um sistema de forças que deveria esperar um resultado que não vem. Exatamente por causa do que você disse, que você não perdoa as outras pessoas. Né? E tem uma coisa que é muito interessante que é a seguinte, então, Deus disse, eu perdoo os que não sabem o que fazem, mas quem vai perdoar os que sabem? Quando a pessoa, por ignorância, ela toma uma atitude, isso tem uma densidade e a ação dela. Quando a pessoa conscientemente ela tem a mesma atitude, isso tem outra densidade, porque a consciência é o que enraiza as ações no plano da mente concreto e no astral. Então, quando eu conscientemente vou fazer isso, e depois, agora eu vou querer pedir perdão sobre isso que eu estou fazendo, o perdão ele tem que vir permeado de uma consciência tão ou mais densa da consciência que eu tive quando eu fiz aquilo, porque senão é mentira, não acontece. E o que que acontece? Perdoar, na verdade, ele é a chave não só da longevidade, como do próprio bem-estar do gênero humano e do plano como um todo. Quando, por exemplo assim, você lembra de alguma coisa que alguém tenha feito para você? Está vendo? Claro. Fala uma. Oi? Diz uma. Mentir a meu respeito. Quando? No passado, hein? No passado, os quatro. Qual a intensidade? Ah, depende, a intensidade é como eu recebo, não é? É esse que eu... Eu só tenho consciência disso. Exatamente. E como eu potencializo isso cada dia alimentando aquilo lá, porque você... E aí agora, quando eu perguntei para você se você tinha alguma lembrança disso, você foi na hora e você se desloca na linha de tempo... Com certeza. Até o fato gerador. O dia do fato gerador. Exatamente. E aí, como você está deslocado para o dia em que houve o fato gerador, você está ligado vitalmente à pessoa que falou mal de você. Isso, sim. E uma coisa muito interessante. Você alimenta isso hoje com a mesma intensidade. Não tenha dúvida. Isso é certo. É? Por isso que eu disse que eu queria estar do outro lado. Eu sei que é errado. Por isso que eu falei que eu queria estar como espectador e vou assistir isso aqui seis vezes. Essa que é a mecânica. Essa que é a mecânica. Qualquer que seja a coisa, o ato, o pensamento que tenha sido feito, criado, projetado para alguém e aí esse alguém devolve através daquilo que a gente já começou aqui que é um movimento de retenção que é onde aquilo ele se incrusta em você e ele passa a fazer parte de você. Aí você fica ligado vitalmente ao fato e por decorrência fica ligado vitalmente à pessoa que fez isso e por decorrência estar ligado vitalmente ao mundo da pessoa que fez isso e por decorrência estar ligado vitalmente a todos os entornos e todos os olhos que aquela pessoa tenha. Então, quando você lembra de alguém que falou mal de você e você não perdoou, o que acontece? Você criou uma cadeia de alimentação de formas que vai até um passado que não se tem noção porque não é você não está só com aquela pessoa que falou mal de você. Está com tudo que ela pode ter falado mal de outras pessoas e o entorno dela e a razão para ela agir assim. Mas veja que interessante. Eu, olha, o fato de eu ter consciência disso ele não resolve o problema. É interessante isso. Resolve? Como? Não, é assim, trabalhar, amar e perdoar. Eis a nossa divisa, dizia Blavatsky. Se você tem consciência do processo de entrelaçamento de uma coisa qualquer que você tenha que é um ódio, na verdade, o que você tem para outra pessoa é o que a gente conceitua como ódio. A gente, não, não é um ódio ou não gostar não existe não gostar. É um ódio em escala. Então, quando você nutre esse ódio, quando você alimenta esse ódio, isso se projeta em escala e você não se dá conta que você odeia. E uma coisa que é muito importante a gente falar assim é que eu odiar em um momento de revolta é lícito. Por quê? Porque daí eu vou analisar o porquê que eu fiquei revoltado, o porquê que eu odiei e sublimo. Então, a maneira de trazer o ódio é para ser sublimado. Agora, após aquele momento de revolta, eu continuo odiando e aí eu odeio porque o ônibus está atrasado, porque hoje vai chorar. Então, esse conjunto de ódios ele começa a envenenar o timo. O timo, isso é importante. Sim, porque quem alineia... Começa a envenenar o timo. O pessoal fala assim, você está com muito ódio no coração, não é no coração que você está com ódio no timo. Tá, você falou do timo, ódio no coração. Se você falou no programa das glândulas que nós falamos aqui, que o timo, ele fica um certo tempo inativo, onde entra essa... Qual é a interferência, vamos dizer? Esse que é inativo do ponto de vista esotérico, né? Esotérico. Até sete anos, ele está na sua... Assim, no ápice. Mas fisicamente ele continua isso e faz mal. a medicina diz que ele entra em estado de dissecação a partir do sétimo ano, mas é um erro de avaliação. Porque se o timo entra assim em estado de dissecação, a própria existência ela não seria possível, porque ele é a base do amor e do ódio. E aí quando você odeia alguém, você pode odiar com a energia que vem de você. E como o ódio só existe como uma negação do amor, então você retém dentro do timo, quer dizer, você retém no teu corpo astral uma negação, uma antítese daquilo que deveria ser o bem, o bom e o belo, ou o amor fraternal. Quando você faz isso, então você tem que circunscrever, porque, por exemplo, para você odiar alguém, você tem que fazer força para odiar. Porque, assim, se você deixar por conta própria, isso vai se esvaindo e você depois não esquece mais. Sem dúvida, para você lembrar até hoje, você está alimentando. É claro. Então, se você está alimentando, há um esforço, e aí isso faz o quê? Eu crio um entorno diante, amor diante da eternidade para manter aquilo vivo e apontado para alguém. muitas dessas formas interagindo aqui no meu time, interagindo em mim, elas fazem o seguinte, cada um ser humano, ele é um conglomerado diferenciado, é um complexo de seres do que a gente considerou como vida. se eu estou puro, se eu estou íntegro, se eu estou tranquilo, eu estou trabalhando só aquilo que me compete. Se eu tenho esses resíduos, todas as outras pessoas estão em mim e ligadas pelo que a gente conceitua como ódio, como mal. Como é o mal? O mal é o amor sem vibração, é o amor mais denso que a negação. Enquanto essa negação acontece com muita intensidade, se começa a criar toxinas no organismo. Então se fala que você fica envenenado pelo ódio. Isso. E é exatamente isso que acontece. E é uma coisa muito interessante que assim, quanto mais você odeia, quanto mais você lembra daquilo, quanto mais você deixa de perdoar aquilo, quanto mais você traz o teu passado de dores presente no dia a dia, mais toxinas você cria e você cria um vórtice, você cria um redemoinho de energia vital que atrai outras dores. Porque todas as dores, todos os ódios, todos os nãos, eles se alimentam de conglomerados mais densos do plano astral. Então quanto mais você odiar, mais você vai alimentar. Então por exemplo, se você odeia um, dois, três, quatro eventos, você acordar e passar o dia ao dia porque está nublado, é tranquilo. Não, não tem a dúvida. Aí você entra em um ciclo em que você fica mal-humorado, o ódio, ele passa a fazer parte do processo e aquilo vai te correndo, vai te comendo realmente a vitalidade até que chega um ponto em que daí esse veneno, essas toxinas que você está alimentando todos os dias... transformam naquilo que chamamos de doença. Exatamente. Isso e eles te embotam mentalmente, porque o que é produzido aqui, ele vai alimentar a pineal, a pituitária, vai criar a ligação entre o plano mais denso com o plano mais sutil. Todo esse processo acaba não acontecendo. Quando você diz assim, eu me lembro do cara que falou mal de mim. O grego do qual ele falou mal nem existe mais grego. Isso é verdade. Mas a lembrança existe no grego que não existe mais. Mas a lembrança existe porque você quer se deliciar com isso. Deliciar não. Isso aí, não gosto de deliciar coisa nenhuma. Você pudesse deixar ali, se você falar, tem um segredinho aqui que você põe aqui dentro e some, já era para já. Está vendo? Não é gostoso você carregar isso. Todo mundo sabe isso aí. Não, mas olha só. Quem tem algumas coisas para resolver sabe que não é gostoso você carregar isso. Perdoar isso porque eles não sabem o que fazem. Sim. Mas quem vai perdoar os que sabem? E você sabe? A intensidade do karma, ela se aplica em graus dependendo da consciência com a qual eu realizo certa coisa. Você não tinha consciência na época porque daí você ficou ofendido. Mas hoje você tem. Hoje eu tenho, com certeza. E por que você alimenta ainda aquela pessoa e todos os ódios daquela pessoa e todo o entorno daquela pessoa? Por que você gasta a sua vida alimentando alguma coisa que para você não tem utilidade nenhuma? Se eu tivesse a resposta já estava resolvido. Você tem a resposta. Está bom. Não é mole, não. Não é mole. Está vendo quando a gente expõe uma forma do astral como é que ela faz? Aí você diz não, não é mole. Como é que eu faço? Não, eu estou subindo. Eu não estou fugindo disso. E nesse momento você está desnudando. Você está tirando a máscara daquela forma que de você se alimenta. Claro. E que você pensa que não existe mas você lembra de alguma coisa? Lembra porque falou mal de mim. É grande coisa. É, mas já vou pensar a respeito e vou ver como é que eu transmuto isso aí. Não, o fato de você ver isso que aquilo era um ponto E aquilo tem que olhar de volta para mim ali. Eu vou olhar para aquilo para aquilo olhar de volta. Então você tem a obrigação de transformar não só aquele que daí falou mal de você como todo o entorno daquele. Então você tem que pegar e abençoar aquela criatura. Veja como é uma coisa difícil. Ou você tem que usar de um outro artifício que é um dom que é o perdão. Ah, está aí o tema de hoje. Exato. Por que o perdão ele é um dom? É porque ele implica em você colocar na mesa quer dizer colocar na mesa é colocar no teu campo de visão tudo o que aconteceu em detalhes todas as dores quer dizer assim aquele conglomerado de seres do astral ainda se digladiando se ferindo se ofendendo o grito sendo dado a ofensa sendo proferida você ouvindo e não gostando tudo aquilo vivo em um mesmo campo de visão e daí você comanda você comanda a evolução desses seres aí o que você fala? Eu perdoo você. Teve um senhor que se revoltou, né? Hein? Teve. Ele foi perdoado? Não, não se aplicava o perdão porque ele fez um atalho evolucional se a evolução fosse andar no passo que ela vinha hoje a gente estaria completamente diferente milhões de anos atrás aí quando... Atrás? Quer dizer, a rebeldia dele foi para o bem vamos dizer? Sim, é o mal no bem existe o bem no bem e o mal no bem que é o revoltado que é o quinto planetário daí o mal no bem interpretado pelo gênero humano vira o mal no mal só que o mal no mal não existe por quê? porque quando ele diz assim eu não vou participar desse momento da evolução humana ele está fazendo um saque contra o futuro e ele traz uma série de valores para fazer com que isso aconteça e depois quando ele foi entronizado e foi tudo harmonizado ou dentro do conceito de perdão cósmico se queira aí então ele diz isso foi um atalho para a evolução humana então veja que toda a noção de mal humano mas é complexo eu me revolto para que a minha revolta seja um atalho para um saque para o futuro é meio complexo isso aí não é? complexo se você for analisar do ponto de vista meio de concreto perfeito do ponto de vista cósmico aí um passo evolucional é completamente diferente então quando você coloca voltando todos os elementos em cima de um plano e você olha para todos eles e aí você diz para aquele fato gerador eu perdoo você quando você diz eu perdoo você isso é mágica ah mas isso aí peraí o fato de eu dizer não você tem que sentir ah isso aí exatamente é porque senão fica perdoar a nossos devedores assim que perdoamos a quem nos tem o fim de dizer é então eu digo eu perdoo você e eu compreendo o que é que eu estou dizendo eu compreendo o que é que eu estou fazendo eu automaticamente eu dissocio isso que é uma coisa muito interessante que o entrelaçamento de todos os nãos o entrelaçamento de todas as vezes que alguém xingou a alguém o entrelaçamento de todas as vezes que alguém lembra que alguém xingou o entrelaçamento de todas as dores humanas esse entrelaçamento é que é o karma ser vencido e o entrelaçamento é vital o ódio permanece a dor permanece a lembrança a memória ruim permanece e ela é vivificada quando eu digo assim eu perdoo esse evento que assim eu olho para aquele evento e é muito simples mas tem que ser sincero como você disse mas hoje você é uma pessoa sincera você tem que ter essa consciência hoje você é o outro grego quando você vai e diz assim não eu perdoo aí a tua mente concreta vai dizer assim mas ele não está falando a verdade ele está dizendo que perdoa mas na verdade é o seguinte eu perdoo só duas frases que ele disse a terceira não aí é um artifício da mente concreta um artifício do astral sabe para que? para que aquela dor se mantenha viva entende? e é interessante que isso você está falando o fato o fato que nós estamos comentando aqui ele nos meus sonhos ele é o contrário você está do lado do seu vamos usar esse termo está do lado do seu inimigo vamos dizer não vamos usar esse termo nos sonhos os sonhos são as pessoas que vocês têm compatibilidade ou que têm alguma dificuldade as pessoas as quais você não compreende perfeitamente isso então mas elas não sei lá como é que você pode taxar nós nunca falamos sobre sonhos o que é se é apenas subconsciente ou se é alguma outra coisa mais não subconsciente não é então nesse outro plano o plano dos sonhos vamos chamar assim as coisas são diferentes muitas vezes aí você acorda de manhã fala mas como como é que eu estava de bem com fulano de tal se eu tenho tanta ojeriza podemos dizer assim pois é essas palavras assim de mal ojeriza raiva ódio ela tem que deixar de fazer parte do vocabulário tem aquela pessoa que eu que eu que eu não sei que eu não me lembro agora esse é o ponto bom e o perdoar então é você pegar e dar você podia pegar e dar uma passada geral colocar num caderno o que eu odeio quem eu já odeio é uma boa dica uma boa dica a gente pode fazer então o que eu odeio quem eu já odiei aí você odeia porque ele fala mal de você o menino que pegou e roubou tua bola na escola o menino que pegou e te deu um programa de jogo de futebol é interessante é um bom exercício para se fazer comprar um caderno e quando você fizer isso aí você vai estar fazendo uma viagem no teu passado só que no teu passado está entrelaçado toda a tua família todo o teu gênero familiar o país que você escolheu nascer e todo o karma que te levou a existir muito interessante só isso mais nada é só isso e então quando você pega e dá uma passada geral e aí você analisa aquele fato daí já de um outro ponto de vista que agora você é um ser integral o caminho da iniciação da compreensão do que é o interrelacionamento entre os planos então você vê e diz não eu estou libertando esse evento eu perdoo o menino que pegou e me deu um tranco lá no futebol independente do que seja é porque você falou logo que a gente pensa a gente volta no momento que você falou quando você lê um livro você está olhando com os olhos do autor você não se desloca você não se desloca no tempo porque na verdade você se desloca no astral é no astral então tem aquele evento lá no astral vários então você vai nesse ponto do astral e tem todo um conglomerado de eventos entrelaçados ali eu perdoo isso e entendo o que aconteceu e vejo que na verdade o fato de ele ter me dado um tranco no futebol não significa nada porque tal e eu era mesmo um perno de pau para jogar então o entender isso e o perdoar aquilo passa a ser sublimado você falou uma coisa que está martelando aqui quando eu lembro o evento da semana retrasada aqui que eu contei sobre São Paulo eu cheguei lá e vi tudo vi como era onde que eu vi isso aí eu não vi no astral isso aí se eu lembro de alguma coisa se eu lembro de Alto Paraíso onde eu adoro a Chapada dos Veadeiros se eu lembro da Crópole onde eu estive eu estou lá nesse momento sinto a energia daquilo mas não é o astral então como é que é isso quando eu volto numa lembrança é no astral é porque assim é porque qualquer lembrança que você tem qualquer emoção que você tenha ela só tem um lugar para se manter viva é no astral qualquer ódio que você tenha ele é um ser que se mantém vivo no astral qualquer amor que você tenha é a mesma coisa qualquer conhecimento que você tenha é um ser que se mantém vivo no planamento concreto a ideia onde é que eu vou buscar no astral? não a ideia a ideia a ideia vem do mundo abstrato aí é búdico é átnico aí é de baixo para cima a ideia a ideia é o verbo que toma carne é a terra e dá pena então faz esse caminho porque o astral é uma palavra por isso que eu até me atendo a ela o astral é uma palavra que nós temos uma outra conotação dela sim mas é porque as pessoas falam assim ah como é que você está hoje ah hoje eu estou no maior astral como é que você está hoje ah hoje eu estou de baixo astral é então mas faz a ilusão quando eu falo assim no maior astral eu estou de baixo astral porque é o seguinte que quem está usufruindo da minha energia quem está dando a tônica no meu dia são seres que existem no plano mais baixo do astral ou no plano mais alto do astral só que as pessoas daí passam o dia é buscando é como é que é é agitar agitar o astral agitar o astral assim é excitar o astral sim né porque a vida então assim daí é a TV a propaganda a publicidade não sei o que isso aquilo tudo para que a gente projete a consciência integralmente no astral e vai alimentando esse conjunto de seres aí eternamente então quando você vai pegar e vai lembrar de um assunto lembrar de um fato e vai trabalhar esse fato você está se deslocando fisicamente dentro do astral não no conceito de tempo porque o conceito de tempo ele só existe a partir do físico sim então você vai lá naquele lugar onde é que está a tua memória e diz assim e veja como é que é tudo o que aconteceu naquele dia está se alimentando de você hoje e você vai andando pela vida e vai arrastando todo esse povo se alimentando de você com certeza isso tudo é astral isso tudo é astral isso é bom 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 vamos prestar atenção nisso é aí quando você disse não eu perdoo você né que assim você usa vontade sabedoria atividade para você pegar e transformar aquilo e liberar aquela matéria aquela massa astral que estava presa em você e você dá consciência de bem de bom e de belo que assim você transforma aquela matéria você se liberta tá então por isso fala que o perdão liberta e é verdade você começa a poupar a vida né mas você transforma a vida daquela pessoa que você mantinha aprisionada até hoje entende por isso que daí algumas religiões então elas estão há mil dois mil anos tratando de de usar imagens de dores sem dúvida tá perpetuando a dor daquele momento isso é uma desonra né pro ser que passou por aquilo em função de fazer a humanidade evoluir o processo é exatamente o mesmo então cada dor que você carrega é exatamente a dor da tragédia do Gólgota entende e todo o karma ele se assenta e se alimenta e ele se entrelaça exatamente na incapacidade que nós temos de perdoar porque nós somos ignorantes com relação a esse processo o perdão seria uma disfunção do amor ou não? não 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 já que você denominou que o amor é uma expressão do ódio por exemplo não é expressão ele é uma graduação é uma graduação porque o ódio só existe com uma negação do amor isto o ódio em si não existe o ódio universal é não existe o pecado universal o ódio isso não existe existe a negação do amor fraterno isso é negação da lei então isso é a dharma a lei é uma só existem desvios da lei exatamente ela é a lei a lei é única legal normal e quanto maior a tua consciência não fazer um desvio da lei maior a tua responsabilidade isso é karma então quando você perdoa alguém então você usa um dom que é uma força que é um poder que é dado a você não é? e aí você vai e altera uma parte do plano astral altera uma parte do plano vital você liberta uma miríade de seres você liberta aquela pessoa que você está ligado a ela a pessoa vai seguir a vida dela e toda essa vitalidade ela passa para você passa a ser usada novamente por você e aqueles seres que eram é verdade é lógico até é um processo mecânico sim você está mantendo vivo vários seres contrários à lei quando você sublima um ou todos toda essa energia que você usava para manter vivo essas memórias ela fica em você e ela se transmuta isso é alquimia o perdão é alquimia aquele suma matéria o lápis filosofórum ou a pedra filosofal que transforma em ouro tudo o que toca o perdão transforma em ouro tudo o que toca mas alguém vai certamente alguém está pensando em casa uma única vamos dizer vou chamar atenção para a minha questão o fato de eu perdoar altera altera o meu universo não não altera o teu universo altera o universo aquela pessoa que ainda hoje está ligada a você todos que estão ligados a nós e principalmente altera é aquele mundo que existia que você chama de alguém me xingou que é o mundo um da parte são três passos mas até aí você fala nossa mas é um caso no meio de n casos isso funciona claro essa que é a questão se ela tem peso dentro do todo claro mas assim a partir do momento que você a partir do momento que você entende o processo do perdão você entende o poder que você tem teologia pura o perdão aí você primeiro aplica uma memória depois você adquire consciência e você aplica eu perdoo todos os erros da minha família você acaba de resolver a razão carmica que te levou a escolher um ramo familiar eu perdoo todos os erros do gênero humano você não sabe quais são mas quando você profere uma sentença dessa você projeta a essência do perdão para tudo que existe de oculto de errado até lugar que você nem imagina e aquilo ele desencadeia um processo de enfraquecimento do quanto as pessoas se odeiam você veja essa questão do perdoar e como não é colocado em prática nem para as mínimas coisas você vê o poder judiciário sim então milhões milhares e milhares e milhares e milhares de projetos de processo e não se dá conta porque as menores coisas elas são levadas ao extremo e aquele ódio alimentado envolve isso envolve aquele vai para a gente vai para aquilo é uma loucura sem fim mas você disse nos bastidores antes da gente começar o programa e que isso tudo está nos conformes está como deveria ser mas eu acho sabe por que? por exemplo porque quando que se falou que as pessoas acham que nós estamos vivendo o caos não caos teus cosmos é o démon é esse deus inversos quer dizer o que a gente está vendo é uma face da matéria que estava errada há milhões de anos e que agora se exterioriza para participar de uma confraternização de uma festa final que é o bem o bom e o belo que é a presença do Avatar não vai ter não vai ter doença não vai ter ódio não vai ter desavença a vida ela fica assim às vezes assim chata não chata não porque chata é um termo humano a vida fica como ela é ela fica dentro do conceito de neutralidade podemos quer dizer não tem nada a ver ou tem tudo a ver podemos considerar dentro de tudo isso aí que consigo farejar com esse narizinho grego aqui podemos considerar de que a subida do Avatar estaria iminente ou não na verdade sim que já está aqui faz tempo os valores os valores dessa mudança eles já estão presentes já estão no gênero humano já há muito sim a prova é isso que a gente conversa é a maneira como a gente vê a vida é a cor que é o céu é assim nós falamos outra vez outro dia que se passar um caminhão de flores você está de olhos fechados você pode pensar que é um enterro ou que é um casamento isso você que define como é que a tua vida vai ser você que define quantos ódios você vai alimentar você que define quanto amargo vai ser o teu dia você que decide e define quanto azedo vai ser o teu timo você que define quanto você vai ficar aberto a doenças né e você que define principalmente é o que você não deveria alimentar você não me respondeu ainda mas tudo bem pergunta de novo então tá já vou perguntar na minha opinião tem que acontecer como aconteceu comigo já disse 11 de agosto e antes do ano 2000 2003 antes de eu voltar para Florianópolis que um dia eu acordei diferente e tinha olhei para as coisas as coisas me olharam diferente e nós opa tudo bem beleza e aí mudou tudo isso aqui então aconteceu alguma coisa para que para que o perdão e outros outros resgates eu vou usar ainda termo assim aconteçam é necessário que haja alguma coisa porque eu mudar hoje vou mudar todo o meu entorno como você disse resgato o meu entorno sei lá quantos são fiz a minha parte e influenciei no todo estou de acordo tá e todo esse processo que nós estamos vendo aqui estou de acordo dentro do entendimento só que no meu ponto de vista tem que acontecer uma coisa muito macro para que haja consciência de se aconteceu ao longo da história se você for ver aconteceu nós estamos cansados de falar cansado não é um prazer a gente falar toda a história que aconteceu e da forma que aconteceu houve os cataclismos houve a sucumbência de Atlântida da Lemúria e tudo isso aqui aconteceu então eu acho que um um acontecimento dessa forma que não precisa ser catastrófico e nem nada na minha opinião a coisa mais factível hoje seria e transformadora assim porque temos que transformar esse mundo em amor seria realmente a manifestação física do avatar sobre a fase da terra na minha visão sim porque você está projetando fora o que tem você mesmo você está atribuindo para a vinda da divindade uma competência que é tua e que não resolve até porque essa manifestação só vai acontecer quando o plano estiver harmônico as coisas acontecem em paralelo não dá pra ser deixa bagunçado aí aparece agora o avatar coloca a coisa toda em ordem depois eu vou perdoar o cara que me xingou não tem sentido não é? é o aparecimento o aparecimento de alguém vamos dizer não porque o que nós estamos falando aqui as pessoas elas vão ver estou generalizando sempre não posso falar por nós dois apenas as pessoas elas sabem que ela pode resolver o que eu disse agora pode resolver da família dela do trabalho dela dos resgates dela mas se ela pensa a nível de macro ela vai dificultar isso eu estou falando por mim ela vai dificultar isso porque ela vê o que ela vê todo dia as tragédias as transformações a terra se mexendo o clima alterado a gente sabe que é cíclico a gente fala para as pessoas que é cíclico então alguma coisa está acontecendo e ela não consegue a pessoa sente-se impotente de modificar isso ela pode dentro do que nós estamos falando modificar o seu núcleo a sua pessoa e tudo mas aí ela fala puxa vida eu fiz a minha parte que nem o beija-flor no incêndio mas ela não consegue não consegue ver a questão macro da coisa e ela se sente meio ela não potencializa aquele desejo dela conseguiu capital eu vou te fazer uma pergunta perfeitamente a quantas pessoas você está ligado nossa senhora a muita gente eu estou ligado a muita gente e essas pessoas que você conhece estão ligadas a quantas pessoas por aí vai a todo mundo chega perto dos 7 bilhões mais ou menos é isso aí mesmo é isso então essa aí que é a tua resposta então beleza então está funcionando quando você muda grego quando pelo menos um tem consciência e dispara um processo você inicia uma reação em cadeia que transforma por escala você transforma aquele que te xingou que daí transforma aquele que tinha xingado ele isso mas a que nível isso que é legal chegamos chegamos derrodei as curvas se eu mudo como é que isso acontece você está na sua casa você nem você é amigo de algum amigo meu você vai sentir isso você vai sentir essa mudança realmente também é uma forma como todas as pessoas que leram meus livros assistiram minhas palestras com tudo aquilo que eu falei no passado elas estão sentindo e estão mudando comigo como eu mudei é verdade isso isso acontece isso é real não tem nada de astral a que nível acontece isso isso acontece isso é dentro da mecânica do astral dentro da mecânica da alma porque quando você vai e conscientemente altera uma porção dessa tua essência da tua memória aí você dispara um processo que altera todos aqueles que estão ligados àquele evento aí é legal isso sim aí você gera assim é como assim você escuridão total você acende a lanterna e apaga aí você fala assim puxa mas eu acendi e apaguei a lanterna depois de dois segundos só que é o seguinte aquele raio de luz ele vai até os conflitos perfeito é isso que nem o laser que você solta ele não para por exemplo no céu que a gente vê muitas estrelas não existem mais só que a luz continua viajando e eu estou vendo então quando você emite uma luz no astral uma luz na mente concreta uma luz no plano vital essa luz ela altera o próprio meio então o professor diz um pensamento altruístico e generoso ele não concorre só para o bem de quem o tem de quem o cria mas concorre para a alteração do próprio meio que lhe dá origem perfeito agora ficou claro e sim um pensamento aí se você vai conscientemente você não eu analiso aquele fato sem medo de analisar o fato eu analiso o fato se não o cara me xingou por causa disso por causa daquilo e teve aquela repercussão quer dizer assim eu trago para a mesa todos os elementos envolvidos daí eu profiro uma sentença não é verdade tão verdadeira que sentença eu perdoo você sim só isso e tem experiência quer dizer para corroborar aqui o que você falou e a ideia é aquela história dos que todo mundo conhece que já correu a internet inteira dos macacos né os macacos começaram a bater nos macacos porque eles não podiam chegar num lugar e todas as gerações seguintes vamos dizer daqueles macacos vieram com comportamento modificado então seria isso realmente você se modifica e através de uma de uma coisa sei lá como é que a gente pode chamar isso como é que a gente pode chamar essa essa questão de essa manifestação eu perdoo você você está ligado a tudo e essa como é que eu posso dar um nome a toda essa corrente que desencadeia e veja uma coisa que é muito interessante você fala assim eu vou falar eu vou perdoar aquele evento e é só aquilo mas não é que a energia que você está usando para perdoar ela é uma energia superior é atman é budi é o amor divino que permite você perdoar que daí a única única força capaz de interromper os entrelaçamentos que existem entre o ódio e as dores do astral é o amor é o amor sim é o amor você vai e analisa aconteceu isso aquilo 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 daí eu perdoo você porque você no dia então você aquele dia falou que eu isso e eu não gostei mas está dado estou dando por encerrado a questão de você falou já me lembrei de novo de escrever e é uma boa ideia para todo mundo escrever isso aqui a questão de você queimar depois o que você escreve o sorriso dele é porque quando você aprisiona no papel uma porção de astral o fogo ele tem dois atributos fogo e agne que é uma expressão do próprio amor universal potencializa o bem e sublima o mal é o inri né o inri como é que é tudo se transforma pelo fogo é uma abordagem alquímica alquímica é que tudo se renova pelo fogo pelo fogo exatamente então quando você faz isso você altera aquele processo altera o processo está gerando uma reação em cadeia nunca mais aquela pessoa que você perdoa vai ser a mesma nunca mais você vai ser o mesmo e você só diz assim putz que alívio olha que mecanismo físico então que nós estamos dando a dica hoje aqui começar a escrever tudo que a gente quer se desfazer vamos dizer escrever mas antes escreva e daí antes de queimar resolva resolver né resolva de verdade mesmo de verdade não adianta só tentar fazer achar que vai ser uma mágica ali aquele negócio que não vai ser não eu perdoo você tem que ter tem que ter consciência e tem que ter peito tem que ter verdade naquilo que você está falando está expressando essa expressão máxima do amor universal para libertar todo aquele encadeamento de astral e de karma que ainda está se alimentando de você é porque isso é importantíssimo aqui porque o que eu tenho visto hoje e é interessante mesmo eu sendo um portador dessa coisa eu consigo perceber nos outros as pessoas realmente elas tem uma dificuldade muito grande de perdoar muito grande e elas ficam fomentando isso e é interessante veja só eu sou réu confesso aqui eu quando alguém está se lamentando de alguma coisa ou falando mal do seu cônjuge do seu parente eu considero uma conversa pesada e não me faz bem então é meio incoerente é porque ouvir e ver é a mesma coisa então quando você está ouvindo alguma coisa você está se entrelaçando diretamente ao evento sim mas não me é agradável ouvir alguém falar mal de alguém que amou que foi conviveu com ele 20 anos 30 anos quando você ouve uma história dessa que tem mágoa tem ódio embutido você está se entrelaçando vitalmente astralmente ao evento em si como se você tivesse sido uma linda então mas por que que não me agrada por causa disso porque quando você está ouvindo e você não ouve neutramente aquilo já se instala em você e passa a se alimentar ah entendi tá eu acho desagradável mas ao mesmo tempo eu também tenho vamos dizer uma coisa similar mas é a mesma coisa do que eu fumava mas não aguentava ninguém fumando do meu lado é estranho o negócio desse não gostava do cheiro de cigarro então alguma coisa tem que ter tem que ter uma nova perspectiva de ver essa coisa tem que buscar viver é em paz é é paz paz harmonia tranquilidade felicidade é o que todo mundo busca a tua vida vai acontecer do mesmo jeito se você carregar o ódio as dores humanas se você não carregar se você andar assim livre leve consciente de bem com o mundo essas coisas assim a vida vai acontecer do mesmo jeito a diferença é que você está alimentando seres né que mais na frente vão te cobrar o tributo você passou a vida inteira alimentando dores e ódios você gerou carmo a dita se é que ele disse isso mesmo a dita de São Francisco é perdoando o que se é perdoado tem algum fundamento não né não não tem nenhum não porque isso é aquela questão faz que eu te dou de volta quando você perdoa alguém você tem que usar a consciência eu estou perdoando porque eu estou perdoando eu não quero nada de volta sim e o meu retorno é o seguinte eu tenho retorno em vida sabe assim em saúde como você disse a minha carga fica menor porque eu não estou mais carregando aquela pessoa junto comigo eu não estou mais carregando aquelas memórias junto comigo isso é vida isso é bem estar isso é iniciação isso que você tem que buscar agora não assim eu vou perdoar porque daí ele vai me perdoar também não precisa a tua função é perdoar porque você tem consciência disso consciência perfeitamente entende e se você tem consciência é tua obrigação fazer isso por quê? porque em perdoando você começa a desamarrar os nós ficou bem claro isso onde se assenta o astral onde se assenta o próprio karma e aí a vida como um todo ela passa a ser mais sublime mais tranquila não tenha dúvida então ficou um ensinamento muito legal hoje uma prática do escrever já é um início mas como o Jorge falou isso tem que ser está servindo para mim eu estou falando para mim mesmo também tem que ser visto tem que sair do coração porque realmente é muito melhor a gente estar de bem com as pessoas só que na hora que for escrever na hora que for rememorar um fato que você vai querer perdoar não alimente o fato não se envolva emocionalmente naquilo não é assim não aquele dia aquele cara me xingou quando você alimenta o fato pode esquecer pode escrever quanto quiser que não vai ter não vai funcionar no dia tal aquela pessoa falou mal de mim o grego escrevendo aí colocou ali então eu perdoo essa pessoa está resolvido e aí você pode fazer o seguinte o complemento do verbo é a visualização aí você vai fazer o teste final que é o seguinte é você olhar para aquela pessoa que te desagrada sim aí então você vai perdoar o evento como um todo e você olha para o gerador do evento você memoriza o rosto ou o que seja na hora que você está fazendo a visualização porque esse é o teste final porque daí então se você conseguir olhar para o gerador do fato neutramente e emitir um perdão e depois queimar se for ocado ou nem precisaria está resolvido olha só olha as dicas aqui dicas valiosas é porque você contemplar o teu inimigo é doloroso sem dúvida e você manter e por que é difícil perdoar grego e por que é difícil você deixar de odiar porque é o seguinte o ódio o rancor que existiu por causa que ele falou mal de você ele tem por função se manter vivo sem dúvida quando você for perdoar você vai sublimar essa matéria você vai transformar aquele ódio em amor você vai transformar a vida daquela pessoa e a tua você fica o seguinte uma porção do astral que era densa contrária à lei é um vício ela deixa de existir daquela maneira e se sublima e aí aquele ser que era a dor deixa de existir então ela vai fazer o que? vai fazer o possível porque você sinta dor sinta ódio sinta raiva e acha que é difícil é verdade porque quando você achar isso você está alimentando e quando você está alimentando o ser ele passa a ficar mais forte e então ao invés de você pegar e deixar de odiar e perdoar você vai levar isso assim aquela mágoa eu vou levar até a tuba e vai né e vai mesmo né e vai né e volta né porque alguém vai ter que resgatar isso tem razão e todas as vezes que daí um ancestral teu um antepassado teu não fez isso trouxe um lastro que fez com que você tivesse que existir para resolver além disso obviamente veio trabalhar pelo Brasil veio trabalhar pelo gênero humano e trabalhar pela tua própria evolução agora o conceito de carma é exatamente isso aquelas porções de seres plasmados criados no astral que eu me dei o luxo de não resolver durante uma existência como um todo aquelas pessoas que foram aquelas pessoas que se foram e que não conseguiram perdoar morreram ou passaram por outro plano com as mágoas os seus descendentes vamos dizer eles tem condição de fazer esse resgate pelos seus antepassados ou não? óbvio óbvio lógico porque assim tem o dom da ira o dom da ira aquela pessoa explosiva que ele vem assim o cara olha o atravessado puxa a espada e a gente vai resolver o dom da ira e todos os dons a serem resolvidos são heranças familiares então você tem que ensinar o dom da ira que ele não é o dom da ira ele é o dom do perdão quando ele em mim se resolve se resolve em todo o meu gênero familiar porque nós só lembra que a gente conversou nós somos uma pirâmide invertida tá vamos falar nessa vida aqui estamos falando dessa vida dessa gestão algum parente seu morreu passou para outro plano odiando alguém você tem condição de fazer esse resgate esse perdão por ele para ele descansar em paz vamos usar essas palavras aqui tudo é isso estou dizendo que a pessoa que existiu como um da tua família ele está ligado a você karmicamente astralmente vitalmente quando você melhora quando você resolve a alma olha que maravilha olha só porque isso aí porque às vezes muitas pessoas se sentem impotentes porque sabe que uma pessoa foi embora e ela não vai poder mudar aquilo então se pode mudar já falamos do passado aqui e é importante isso quando vem o fenômeno da morte as pessoas sofrem e choram pelo que fizeram demais ou pelo que deixaram de fazer isso ou eu briguei demais ou eu não dei atenção isso e aí então fica alimentando aquilo e quando na verdade devia pegar não eu deveria ter feito isso naquele dia não fiz então eu vejo aquele dia de novo fazendo o que eu devia ter feito aí eu mudo o meu passado e o passado do meu familiar e se resolve ele via lá a alma da criatura olha que maravilha olha que maravilha isso é perdão e isso é perdoar o visível e o invisível e nós temos não só capacidade mas nós temos obrigação de fazer isso porque o dom do perdão que é uma derivada que seria o dom da cura de curar o astral isso nos compete você tem toda a razão tudo isso que você falou porque o tempo que a gente perde o tempo que a gente perde alimentando isso lembrando dessas coisas você podia utilizar de outra maneira imagina não mas é é notório imagina uma vida com o astral harmônico com a mente concreta entrelaçada com a mente abstrata você vendo o futuro você vivendo de maneira diferente o negócio é assim é verdade então eu já comecei a uma hora uma hora atrás já comecei o processo hoje eu continuo vou assistir umas 150, 200 vezes o programa de hoje entendeu então tá aí o Jorge deixo pra você entendeu você me perdoa toda essa toda essa intromissão hoje aqui toda essa imagina essa frustração hoje aqui não, não você tava trazendo as tuas dores claro que eu tô trazendo perfeitamente tem que trazer a tona pra que seja resolvido e o grego de uma hora atrás com certeza é outro isso é toda verdade então deixo pra você as considerações finais aí tá bom obrigado por ter estado uma hora junto com a gente espero que tenha valido a pena que a gente tenha honrado essa uma hora de vida desejo a vocês que vocês fiquem em paz tenham fraternidade felicidade alegria e exerçam como a gente conversou aqui hoje o dom de perdoar pra que vocês tenham consciência e longevidade e cumpram o papel que ela espera que vocês cumpram um grande fraterno abraço até sempre até sempre e aí e aí Obrigado.